Contra a contrafação de peças, principalmente das peças em todas, mas nomeadamente as de segurança, em que podem pôr os airbags, os pneus, que são fáceis de fazer contra a facção de pneus que tenham defeitos e que podem explodir numa autostrada quando uma pessoa vai seguramente com a nossa família e pensa que estamos estar tudo bem e não está, porque podem arrebentar a qualquer momento, porque muitas das vezes esses próprios defeitos, essas peças contrafacionadas não se conseguem ver a olho nu os pequenos defeitos que elas têm, mas sim ao longo do tempo, quando nós pensamos sim, quando esses defeitos aparecem, quando menos estamos à espera e daí claramente estar contra essas peças de contrafação.